É, ministro, apesar das escolas públicas do Amazonas terem tido um desempenho melhor nas médias do Enem, as escolas particulares ainda aparecem com as melhores notas. O senhor atribui esse resultado aqui? A falta de investimentos em uma melhor infraestrutura para as escolas do Amazonas, principalmente lá no interior do estado, ou o senhor acredita que é falta mesmo de empenho dessas unidades de ensino ou falta mesmo de interesse dos alunos? Muito obrigado, Samara. Bom dia para você. Olha, na verdade, a diferença de investimento na escola particular e na escola pública é muito grande. Algumas escolas chegam a investir duas, três, até dez vezes mais por ano do que se investe em escola pública. Um outro fato muito importante é o perfil do estudante. Enquanto a escola particular recebe estudantes cujos pais têm muito mais anos de escolaridade, a escola pública não escolhe aluno, ela recebe todo brasileiro que queira se matricular. E muitas vezes essa criança é de família de baixa renda, com pais com baixa escolaridade. E você sabe que a escolaridade dos pais tem um reflexo muito importante no desempenho dos filhos. E até o envolvimento dos pais com a escola, a cobrança do dever de casa, a cultura de conhecimento, tudo isso tem um impacto no aprendizado, porque você há de lembrar que nos primeiros anos de vida, a criança está exclusivamente sob a responsabilidade dos pais. E mesmo quando ela é matriculada, ela passa a maior parte do tempo em casa. Então o ambiente familiar, ele tem um impacto muito maior do que as pessoas querem imaginar no desempenho dos estudantes. Então a escola pública, o investimento é menor do que na escola privada e recebe um perfil de aluno diferente. Recebe toda a sociedade e não apenas os selecionados por renda, porque a escola particular você tem que pagar mensalidade e as pessoas não têm recurso para pagar uma mensalidade. Ainda assim, o que se verificou no último Enem é que as médias aumentaram, os alunos tiveram um desempenho melhor e a distância da escola pública para a escola particular diminuiu. Ela é ainda importante, você tem uma distância grande, mas ela está diminuindo, tanto no IDEB quanto no Enem. Então nós temos hoje indicadores que mostram que essa realidade é como eu a descrevi, a distância é grande, mas é decrescente.